O que os índios usavam para anestesiar os dentes, então eu vou dar um pedacinho para cada um, já vou explicar como é que é, você vai pôr na ponta da língua assim ó, e vai deixar na língua, porque a última trilha que eu fiz, o menino ficou mastigando o negócio, o menino quase tipo passou mal aqui, não é assim, então já estou explicando, eu vou dar um toquinho, vocês vão pôr na boca assim, para passar o efeito mais rápido, vocês vão fazer assim com os lábios, e jogar fora, tá bom? Tá explicado, ninguém é para mastigar o negócio não, viu? Quem quer? Esse é o que é feito, é só numa gênera? Não pode pôr na língua, vou dar só um pedacinho, porque não está tendo muito. Deixa cair não, deixa cair não, que tem pouco. É colocar na língua só, né? Só pôr na língua, pronto. Não, eu quero ver o que é que faz isso. Faz aí para mais velho. Faz aí, porque senão eu estou com medo de fazer errado, e passar mal ali depois. Ô, Bárbara, pega um aqui, Bárbara, e mostra. Ô, Bárbara, deixa eu... A Bárbara vai mostrar como é que faz. A dente aí! Coloca na pontinha aqui, ó, do dente, ó. E passa a língua. Não é para mastigar ele todo mundo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mastiga um pouquinho, bota na pontinha da língua. Só senti, senti aí. Não, já estou sentindo. Nossa, que foda, mano! E agora? Como é que passa? Como é que passa? A menina mostrou, ó lá, ô, Bárbara, mostra o guia. O quê? Quem quer mais, o quê? Alguém quer mais? O quê? Eu! É mais demais!